Obrigada, Sr. Presidente. Serei breve para perguntar ao Sr. Ministro sobre, de cá a pouco não tive tempo, sobre a situação dos empréstimos com garantia mútua. Nós temos todos o maior interesse em alavancar o volume de qualificações no nosso país e, portanto, promovendo a formação avançada de recursos humanos em Portugal. Nós sabemos que, desde 2007, que o sistema português prevê e permite um conjunto de empréstimos nesta área, sobretudo para os alunos que têm mais dificuldades económicas e, portanto, apoiando milhares de estudantes. Ao longo dos últimos anos isto aconteceu e, aliás, começou num governo do Partido Socialista. O 19º governo, que foi o último, apesar das dificuldades, conseguiu manter e, portanto, garantir a abertura de uma nova linha de crédito no montante de 22 milhões e meio. E a instituição, pronto, nós sabemos que vem, de certo modo, complementar o apoio social, assumir um papel até bastante interessante garantindo estas mesmas qualificações e combatendo algum atraso que em Portugal também, porventura, exista no que toca à comparação com o quadro europeu. Ora, chegou ao conhecimento do PSD que o processo para o próximo ano letivo não estaria a decorrer de forma tão desejável quanto nos últimos anos e, portanto, a minha pergunta era no sentido de saber se o Ministério vai dar continuidade a este programa criado em 2007, no que toca aos atrasos, se de facto há razões para haver estes atrasos, em que data é que o Sr. Ministro prevê que os estudantes que necessitem recorrer a este mecanismo o possam fazer ou se há aqui uma outra intenção do governo que nós ainda não saibamos e que possam ser esclarecidas nesta audição. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.